Toda essa festança, segundo a organização, até o município acredita que o pré-carnaval do Divino tenha movimentado no fim de semana pelo menos 4 milhões de reais. A turma aproveitou, claro, para vender aquela bebida, o churrasquinho. Vamos ver aí a turma lucrando. Algumas pessoas optaram por trazer de casa o que iriam consumir. Mas os comerciantes reforçaram o estoque para receber os foliões. E essa movimentação não foi somente no dia do pré-carnaval. Essa semana a gente acompanhou o comércio da cidade, as pessoas comprando roupas, calçados, acessórios, fantasias. Hoje a gente tem ativado os bares, os restaurantes, tanto aqui na avenida, mas também fora do percurso, porque as pessoas fazem o pré-folia, o pós-folia, ativa a rede hoteleira. Nós avaliamos com a rede hoteleira da nossa cidade e a taxa de ocupação cresceu bem. Ou seja, as pessoas da região vêm e ativam a economia da nossa cidade. O César está no ramo de churrasco há mais de 15 anos e em algumas festas da cidade faz das ruas uma extensão do seu comércio. Hoje é como o público se chamar de mais ou menos 60 mil pessoas, a gente veio preparado, né? A gente está preparado para poder estar levando dinheiro para casa, está ganhando dinheiro. O Elielson é natural da cidade de Ibirité, mas percorre todo o Brasil vendendo batatas fritas nos eventos. Carnaval, nós trabalhamos bastante, viajamos a outros estados. Nós estamos aí com o meu trabalho, divulgando o meu trabalho. A Prefeitura de Divinópolis estima que mais de 4 milhões de reais circularam na cidade com a realização do pré-carnaval do Divino. É um evento cultural para poder proporcionar para todos os dinapolitanos, né? E a população precisa entender que além de poder movimentar a cultura, a gente movimenta o desenvolvimento econômico da cidade. É, e o povo vai mesmo, né? O povo gosta de uma festa e isso a gente tem acompanhado aí em toda a região, né? O pré-carnaval em várias cidades, né? O pré-carnaval em várias cidades, né?